Germancano supera as expectativas e ele já caiu nas graças da torcida. Mas será que o nosso argentino um dia vai jogar ao lado do Yuri Alberto e formar a dupla de ataque mais insana da atualidade? Seria épico, né? Quem sabe um dia a gente coloque essa formação, deixando o Romero e o Roger Guedes como meias de ligação pela esquerda e pela direita, ajudando o meio campo e deixando os dois centroavantes lá na frente. Faz o seguinte, temos o América Mineira e também temos o Fortaleza antes da convocação, depois tem Red Bull, Cruzeiro, muitos jogos insanos pela frente. E o Timão está na oitava posição a um pontinho do G7, na verdade G6, né? Aqui o sétimo colocado só se venceu aí dos seis primeiros a Copa do Brasil. Mauro Júnior ainda não desencantou, deu uma assistência para o gol do Renato Augusto no último jogo, mas ele ainda não mostrou o que é o Messi brasileiro, o novo Messi Brazuca. E sim, vocês comentaram, vocês pediram para o Renato Augusto jogar ao lado do Mauro Júnior, vamos testar essa formação, mas deixando o Renato com a posição de origem dele, que é meia de ligação. Arena Neoquímica, Neoquímica Arena, Timão na Parada, a gente precisa dessa vitória, bora para cima do América e você que está amando a série, uma sequência astronômica de episódios, quer mais, quer que continue? Fortalece o trampo, desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e sem enrolação, bora partiu, vamos para dentro! Autores do árbitro tem, bola rolando para Corinthians e América Mineiro, vamos lá! Olha a bola aí com Felipe Azevedo tentando giro, marcação do Timão está em cima, o contra-ataque está armado, bola para o Romero, marcação ali também do América é precisa, eles chegam junto, Yuri Alberto, o Renato cara, opção, opção, vai Piton, passa Piton, Roger Guedes já viu, tocou, Lucas Piton na linha de fundo, vai cruzar, fez a finta ali, do lance, olha a jogada, Roger Guedes não alcança, volta de novo no Pereira, Andréas com o Renato, Mauro Júnior, limpou, ele tem qualidade, mas o juiz não dá a falta, eita, eita que deu ruim, olha o Carlos Alberto, mano, que chute, bola cruzada, América 1x0, opa, aqui tem tabela, aqui tem o América chegando, Carlos Alberto carimbou na área, Fagner, o Cássio poderia ter saído, né, velho, não sei o motivo, não quis, Martim Benítez bateu direto, espalma Cássio, finalzinho do primeiro tempo, quase um golaço, tá ali o Mauro Júnior pra bater, vamos bater ela arrasante pra alguém chegar chutando de primeira, quem sabe, vamos ver se vai dar certo, deu certo, só que o Andréas Pereira errou, né, velho, meio que furou, pegou ali no calcanhar, Júlio Alberto, Júlio Alberto, vamos sair, Timão, vamos lá, Corinthians, bola no Romero, aí trabalhou com o Fagner, encosta, é o Timão tentando, bola ali, o América fechadinho nesse momento, Renato Augusto, olha, pensa, cava essa falta boa, Renato, mais uma chance aí pro melhor cobrador, Mauro Júnior na parada, hein, Mauro Júnior na parada, tem que caprichar bem demais, bateu, espalma o goleiro do América, e ela tá viva ainda, não saiu essa bola, Lucas Piton, traz pro meio, Mauro Júnior pediu, vai girar pro chute, não adianta, tá todo mundo marcando, bola no Yuri, protegeu, Mauro Júnior, carimbo, volta ainda com o Timão, tá dentro da área, o Piton chegou, olhou, cruzou, Mauro Júnior, Mauro Júnior, o Messi brasileiro pra fora, tá na hora da gente fazer um negócio louco, velho, eu vou tirar o Mauro Júnior, que ele tá seta pra baixo, eu vou colocar o Cano, vamos de Júlio Alberto e Cano lá no ataque com os pontas, a gente não vai recuar os pontas, vamos tirar o Romero também pra colocar o Mosquito, né, que tá descansado, e eu vou colocar o Michael também, reforçar ali o ataque com caras descansados, é tudo ou nada, concentração, velho, concentração é o que a gente vai precisar nesses minutos finais pra não tomar o segundo gol e ir em busca do empate, agora um quarteto ali na frente, vamos lá que o Cano passou, bola não chega agora, Yuri, que bolão pro Cano, Germán Cano parou, do zagueiro que travou, era um bolão do Yuri, bola volta, ainda tá viva, vamos André Azuto aqui pro Yuri, bate em cima, da defesa é pressão, o Corinthians não desiste, mas vai tropeçar mais uma no campeonato, ainda tem mais uma bola, Michael, tranquilo, com Piton, vamos cara, no gás, protegeu, falta nele, o juiz não deu, cara, impressionante, né, velho, impressionante como ele não deu falta nesse lance, fim de papo, a gente perde em casa, mano, em casa a gente não tá ganhando os pontos. Torcida de Fortaleza cantando ao fundo, vai ser o de sempre, né, recuperar os pontos perdidos em casa, agora jogando fora, bola rolando, mantendo o time 100%, o Bauerman tá no banco, a gente tá fortalecendo o Gil ainda, mas vamos ver, né, como vai se comportar aí a dupla Gil e Balbuena, lançamento pro Romarinho, tenta o drible, volta no Juninho Capixaba, aí é onde mora o perigo, hein, marcação tem que apertar, não pode dar espaço que o Fortaleza gosta de finalizar, mano, bola no meio, Balbuena, vai Fagner, vai todo mundo, bola sobra no Gil, aí sangue frio pra sair jogando com Piton, e vamos acionar o contra-ataque, Roger Guedes de prima, já passou Yuri, toca também de primeira, e que contra-ataque é esse? Bota na frente, não pega, Roger Guedes ainda com ele, cruzamento, passou do Yuri, não chega no Romero, o Marinho tá chegando, Balbuena passou batido, mas tem o Fagner, bola na entrada da área, preparou, mandou, ah, cara, ah, velho, desviou no Gil, mano, desviou no Gil, matou a pau, o Cássio tava nela, Fortaleza sai na frente, a gente não tá dando bobeira, tá, mano, e muita, e muita bobeira, mais uma do Fortaleza, Roger Guedes afasta bem, vamos lá, Mauro Júnior, nossa senhora, que domínio, cara, esse Messi brasileiro, eu tô começando a achar que ele é fake, ou é o Messi do Paraguai, velho, não é possível, cara, ele dominou ali bizonhamente, quase deu o segundo gol, mas vamos, bola chega ali, não chega, já perde, tem o Renato pensando na jogada, tabelou com Yuri, bolão, hein, Yuri Alberto pro Romero, pediu, devolveu, Romero, Yuri, goleiro do Fortaleza, Mauro Júnior dominando, errando o passe, errando o passe, cara, ô, Mauro Júnior, vamos jogar, velho, não é possível que tu era enganação, voltamos pra Neoquímica, terceiro jogo agora contra o RB Bragantino, vou insistir novamente com essa formação, vamos ver se os caras entrozem um pouquinho, e o Mauro Júnior é a última chance dele como titular, mano, se o cara não render nada hoje, aí provavelmente vai virar banco, escapa ali o Leandrinho, vem pro meio, tenta invadir a área, Mauro Júnior agora ajuda a defesa, aí ele foi bem, bola do Romero com o Yuri, vamos passar, Andréas, vem comigo, Andréas, tabelinha acontece, tá o Romero, que bolão do Yuri pra ele, dominou, linha de fundo, não deixa sair, ganha escanteio, o juiz tá dando tiro de meta, velho, tiro de meta não, e aí o Hurtado chegou de frente de novo, bola desviada, na saída errada com o Cássio, vamos recuperar e vamos acordar, Timão, vamos acordar, Renato, boa, Yuri, ah, velho, é no Mauro Júnior, vamos colocar o Cano, tá certa pra cima, dá um descanso aí pro Yuri Alberto, vê o que acontece, e o Andréas não tá conseguindo sair, mano, vamos reforçar pra gente não tomar gol de bobeira, do Queiroz, fecha a nossa defesa ali, Hurtado tenta passar, não do Balbuena, vamos lá, Corinthians, encaixa o contra-ataque, olha o Mauro Júnior, é hora dele aparecer, vamos no foot, vamos no foot, meteu essa pro Cano, não passa, não acerta nada o Mauro Júnior, tá complicado, cara, Balbuena pega, vai Mauro Júnior, vai Cano, vamos Corinthians, vamos Corinthians, olha a descida ali, bola pro Romero, é tua Fagner, matou na caixa, distribui, do Queiroz, chama ali o Romero, tocou pra frente, Germancano, aparou pra quem? Pra ninguém, mano, não tinha ninguém ali na frente, do Queiroz, saída lá no meio campo, com o Mauro Júnior, tem espaço, mano, pra pensar a jogada, ele distribui, vai Germancano, protege, são dois em cima, burro, a Cano faz muito bem o pivô, aí o Roger Guedes, protegendo também pro Cano, mais uma, tocou de letra, vai sobrar no Mauro Júnior, marcação, fecha a porteira pra ele, o Fagner ganha, Romero, toca, vamos Mauro Júnior, vamos Mauro Júnior, vamos Mauro Júnior, passou o Renato, bola pra ele, Renato, pra fora, Renato Augusto, agora o Mauro Júnior, acertou uma boa bola, Mauro Júnior de novo, com Romero, aí o Cano, vai Cano, espera espaço, boa, tocou, Nudu, ninguém aproxima pra uma tabela, a gente tem a falta, vamos de Mauro Júnior, será que dá pra bater direta, Mauro Júnior, caprichou, bateu no cantinho, ele é bom na bola parada, mas o goleiro do Red Bull, trabalhou e muito, pra quem não tá ligado, o Júlio César ali, é ex-goleiro do Corinthians, Renato Augusto, cruzamento, sobra com a gente, vai Gil, vai Gil, boa Gil, aí o Fagner, tem espaço, pensa, joga, Renato Augusto, tá pedindo ele tocar, é no Roger Guedes, vamos, segue o time, Lucas Piton, Mauro Júnior, tá pedindo atrás, Renato também, bola do Renato, pro Mauro Júnior, agora capricha, anela, soltou a bomba, Júlio César de novo, Mauro Júnior, tá melhorando no jogo, mas ainda tá bem longe, do que a gente esperava, do Queiroz, bola pinga, é tua cara, vai Piton, toca, Nudu, prepara, rolou no Romero, capricha Romero, mano, essa bola não vai entrar nunca, para, 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 Red Bull, Bragantino, Gabriel, Novaes, Bragantino, caraca mano, o que fazer, o que fazer, ah cara, o contra-ataque deles ali, chegaram, chegaram e fizeram 1x0, a gente perde a terceira seguida, ou não né, conseguimos sair rapidinho ali, tem mais uma bola, mas cadê o resto do time, tá todo mundo ali morto cara, estenuado em campo, bola no Mauro Júnior, Renato Augusto, acha espaço, tocou no Piton, vai Roger Guedes, faz a passagem, bola para ele, chegou cruzando, vai entrar, vai entrar, defesa do Red Bull, afasta, e eles terminam o jogo, 1x0 cara, perdemos a segunda, na Neoquímica, ridículo a atuação, nesse episódio mano, e o Mauro Júnior, realmente, ele vai para o banco, a gente vai mexer, na formação ali, o cara não rendeu, o que a gente esperava, vamos colocando ele, aos poucos, quem sabe, ele realmente, se torne um grande jogador, mas até agora, foi só decepção, com o novo Messi, brasileiro, vamos lá, tamo junto sempre, próximo episódio, tem mais, a gente vai tentar, dar a volta por cima, voltar a vencer, quem sabe, vencer as três, tamo junto.